Música Tem uma que me deixou bem marcante, uma gestante veio chorosa, que tinha acabado de sair de um consultório de ultrassom, que um profissional tinha informado que ela já tinha perdido o bebê, que tinha sido um aborto. Ela veio muito ansiosa, triste, uma crise de choro, conversei com ela, acalmei, orientei e depois a gente foi para tentar fazer a ausculta dos batimentos. E a gente conseguiu a auscultar porque ela estava num período que já dava para auscultar. Mas aí a gente reforçou, fiz o encaminhamento para o ginecologista da unidade com a solicitação de um novo ultrassom e depois, passado todo o período, confirmada a gestação, toda vez que ela vem na unidade, ela fala ó, meu milagre que você me acalmou e me fez perceber que ele estava ainda comigo. Então foi uma coisa que me deixou marcante e ela continua frequentando aqui, então isso é bem gratificante. Essa é a Raquel, enfermeira da Rede Municipal de Saúde, que trouxe o pré-natal compartilhado aqui para a nossa cidade, agregando um grande diferencial nas consultas das futuras mamães. Os anos foi uma experiência diferente, eu não sabia que eu era a única enfermeira que fazia, alguns colegas já começaram também a fazer, isso é muito bom, importante, e foi um diferencial para a unidade, que a gente conseguiu perceber uma maior adesão aos tratamentos, quando necessários, das gestantes nas consultas, porque algumas são muito faltosas, a gente tem um mínimo de consulta preconizada também. Então teve uma maior adesão, um melhor acompanhamento dessas gestantes, melhor índices na maternidade, de gestantes bem acompanhadas, com diminuição de complicação. Lembrando que essa consulta compartilhada é de pré-natal de baixo risco, então aquela gestante considerada que tem um baixo risco para complicações, a gente consegue fazer esse acompanhamento na unidade. E o pré-natal é compartilhado a importância que a gente consegue manter um período gestacional saudável, diminuindo os riscos, complicações futuras de trabalho de parto ou parto. Então esse vínculo que a gente consegue construir médico, enfermeiro, paciente e demais profissionais também é o que torna essencial nessas consultas. O atendimento, o cuidado humanizado, a gente consegue trazer esse paciente para a promoção da saúde. Então ele não vem só quando está doente, ele vem promover saúde, vem buscar estar saudável, educação continuada que a gente fala, de orientação nutricional, de como tomar corretamente a medicação, de controles. Então ele vem já buscando saúde e não somente para tratar uma doença. Então essa parte humanizada, com uma visão mais acolhedora, o paciente tem uma segurança de vir procurar o que a gente não tinha antes, que achava que para procurar qualquer tipo de assistência era quando estava doente. Então essa política nacional de humanização para todas as áreas em gerais conseguiu fortalecer a assistência integral ao paciente. É o SUS de Suzano alcançando todos os bairros da cidade, com atendimento humanizado e transformando a vida de cada paciente. A gente vai se inscrever no canal e atender a assistência. A gente vai se inscrever no canal e atender a assistência. A gente vai se inscrever no canal e atender a assistência. A gente vai se inscrever no canal e atender a assistência.